Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer home spray. Ok, pensa numa receita super simples, mas super potente para deixar aquela sua casa bem perfumada, bem cheirosa. É isso que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui nesse canal. Aqui tem belas velas e também tem ótimas ideias como essa para perfumar a sua casa e perfumar a casa do seu cliente, que os clientes amam esse produto. É um produto que vende muito, tá? Então a gente vai fazer juntinho aqui hoje. Deixa o seu likezão já adiantado aí. Eu vou pedir para você já adiantar o seu like, eu tenho certeza que você vai amar essa receita, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative esse sininho e deixa os seus comentários. Fala para mim o que você quer ver aqui, porque hoje eu estou atendendo a um pedido de uma inscrita que pediu para a gente trazer a receitinha de home spray, tá? Então deixa aí o seu pedido que a gente vai se programar e vai trazer, tá bom? Quero muito agradecer o meu grupo de apoiadores. Se você quiser ser um apoiador aqui do nosso canal, o Alê sempre deixa a chave fixa aqui e também tem o Valeu e a gente super agradece o seu apoio. Em falar em apoio, quero agradecer também a Baobá Essências, que está sempre apoiando aqui é nosso patrocinador. Com muito orgulho eu falo dos produtos da Baobá Essências, tá? Se você quer ter um produto da Baobá e ainda quer um descontinho de lambuja, tem aqui, ó. Tá vendo aqui do meu ladinho? Tenho 5% de desconto. Todos os meses muda o cupom, tá? Esse cupom aqui é temporário, então todos os meses a gente muda. Fica de olho aqui no canal, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo aqui, já passou o mês de maio, que é o mês das mães, a gente, depois você me chama lá nas redes sociais que a gente atualiza pra você. Mas fica ligadinho aqui nos vídeos, ativa o sininho aí, que o YouTube sempre vai avisar pra você quando tem vídeo novo da gente aqui e aí você vai ter sempre o seu cupomzinho atualizado, tá bom? Agora chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá top demais. Nós vamos precisar aqui, ó, pouquíssimas coisas. Nós vamos utilizar pra fazer esse home spray pra deixar a sua casa e a casa do seu cliente muito cheirosa, tá? Então aqui, ó, nós vamos utilizar o nosso bom e velho álcool de cereais, água mineral e a essência. Só isso, hoje eu vou usar Lavanda Glade. A Lavanda Glade, gente, tem um cheiro tão gostoso de casa, gostosa. Sabe aquele cheiro de limpeza de casa mesmo? Super apaixonante, você vai amar, você vai encontrar lá na Baobá também, tá? E o álcool de cereais também tem lá, tá bom? E a gente vai utilizar aqui, ó, o nosso pigmento para sabonete, sabe? Aquele hidrossolúvel, que a gente usa em coisas hidrossolúveis, tá? Então aqui a gente vai utilizar o pigmento lilás, corante ou pigmento, tá bom? Você pode utilizar. Aí o Becker, a nossa etiquetinha que ficou maravilinda, muito linda ficou a nossa etiquetinha. E aí eu vou utilizar aqui, ó, um recipiente pet, tá? A gente compra o pet porque eu acho mais em conta, mas se você quiser fazer no de vidro, fica chique no último, tá bom? Então aqui, ó, eu deixei vários deles aqui para você saber as opções que você tem, tá bom? Ó, 100ml é o que a gente vai fazer aqui hoje. Por que, Sônia, você vai fazer 100ml? Não podia fazer um litro? Poderia fazer um litro. É só você multiplicar e de boa, tá? Por que que eu tô fazendo 100ml? Porque os clientes hoje pedem muito que a gente faça a menor quantidade para não enjoar do cheirinho, para não ficar aquela coisa assim, sabe? Tipo, sempre o mesmo perfume. Eu gosto de variar. E você? Deixa aí para mim que eu quero saber o que que você gosta. Se você gosta de variar ou se você gosta de um perfume só. Porque eu gosto de variar. Aqui, se você precisar, um funilzinho, tá? Eu tô usando o meu funilzinho aqui, mas eu não sei se eu vou utilizar ele. Esse copão aqui é um copão Becker, mas como ele é de acrílico, como eu sempre falo para vocês que acompanham o canal, sabe que é manchadinho por conta da essência, mas para você que tá chegando aqui agora, o nosso copinho, esse é um copinho de acrílico. Então, ele não é leitoso. Se ele fosse leitoso, não ficaria assim, tá? Mas você pode usar um recipiente de vidro, enfim, o que você tiver aí na sua casa, tá? Não tem problema aí, desde que ele esteja higienizado, limpinho, tá tudo certo, tá bom? Então, aqui ó, nós vamos começar. No final do vídeo, fiquem atentos aí, que a gente vai mostrar para vocês a quantidade. Olha, ele sempre deixa a quantidade certinha aí no final do nosso vídeo, tá? Nós vamos colocar 70 ml de álcool de cereais. Até esses dias, eu tive uma pergunta lá no YouTube, lá no YouTube, aqui, né? É que a gente tem tanta... A gente utiliza tanta rede social, que a gente sempre acaba confundindo. Se pode utilizar álcool comum. Eu não indico, porque o álcool comum, ele evapora muito rápido, tá? Então, utiliza o álcool de cereais aí, para você ter uma melhor potência. E aí, é o que eu falo, quando você utiliza produtos de boa qualidade, você também vai ter um resultado de boa qualidade também, tá? Aí, aqui ó, já coloquei 70 ml de álcool, vou colocar 20 ml da nossa essência. Fica muito, muito perfumado. Até a minha essência aqui ainda está fechadinha. Eu vou destampar ela aqui, ó, que ela vem com um lacre bem bonitinho, tá? Super top. Aí, eu vou colocar 20 ml da nossa essência. Lavanda Glade. Muito, muito gostosa. Bem cheiro de casa mesmo. Vou erguer o becker aqui, só para eu ver a quantidade que eu vou pôr, tá? São 20 ml de Lavanda Glade. Super top. Aí, aqui ó, a gente vai colocar a nossa essência. Olha, essa essência é hidrossolúvel, tá bom? Para quem sempre tem dúvida, pergunta, Sônia, mas que essência que é? Serve essência de vela? Eu não indico a essência de vela porque ela é muito oleosa, tá? E aí, ela vai começar a decantar, vai começar a ir para o fundinho. Então, eu sempre indico a hidrossolúvel, que agora a gente tem muita variedade de essência hidrossolúvel lá na Baobá, tá, gente? Sônia, eu não conheço a Baobá, não sei onde é. Eu já tenho os produtos aqui na minha casa. Ok, gente. Faça o produto que você tiver, tá bom? Isso aí, o importante é você ter produtos de boa qualidade. Aqui, ó, quanto mais você mexe, mais ele se mistura e mais potencializa, tá? Então, mistura bem aqui, ó, a essência com o álcool de cereais. Dá bastante, mistura bastante o quanto você puder aqui, tá? Se puder mexer aí uns cinco minutinhos, vale muito a pena. Aí, aqui, a gente vai colocar agora a quantidade de 10 ml de água mineral, tá bom? Deixa eu só subir o meu becker aqui, para eu ver a quantidade certinha. Ó, 10 ml de água mineral. Jogo aqui. Ele não vai turvar como geralmente a gente vê isso acontecendo na água para lençóis. Ele não vai turvar, tá? Ele turva, mas muito pouquinho, porque a quantidade de água que vai aqui é muito pequena. Eu vou passar essa quantidade aqui para o meu becker, porque fica mais fácil para eu envasar, tá bom? A não ser que eu queira usar o funilzinho, mas eu acho que vai ficar muito mais fácil eu envasar direto no meu becker. Eu quero dar uma corzinha. Como a gente está usando o lavanda glade, o lavanda, ele remete aí uma corzinha lilás. Então, eu vou utilizar aqui o corante lilás. O que a gente vai fazer, ó? Eu pingo uma gota e vou vendo a cor que eu quero. Para mim, uma gota é o suficiente. Até mesmo porque a gente não quer exagerar na cor e manchar o nosso tecido, tá? Porque se você exagerar, muita gente fala assim, Sônia, mas isso aqui não vai... Na hora que eu espirrar, por ter essa cor aqui, ele não vai ficar tudo colorido, minhas coisas? Não vai ficar. Pode ficar tranquila que eu tenho lençol branco, por exemplo, cortina branca, e eu espirro e não tem problema nenhum. Não mancha, até mesmo porque só esse toque, tá? Para você espirrar, você tem que ter 20 centímetros. Por exemplo, ó, aqui está o seu tecido, você espirra ele com 20 centímetros, tá? De distância, para ele não ficar... Para você não aplicar direto no tecido. Você não pode aplicar, encostar o borrifador e fazer... Não pode. Você tem que deixar ele um pouco mais longe para ir só aquela brisa, tá bom? Então, tem muita gente que fala assim, Ah, eu usei e manchou. Claro, se aplicou em cima do tecido, vai manchar mesmo, gente. É pouquinho, mas pode manchar sim, tá? Então, fica aí essa dica para você que pode manchar sim, se você fizer o uso errado, tá? Então, deixa sempre 20 centímetros de distância que vai ficar tudo certo, vai correr tudo bem e tudo vai ficar numa boa. Mexemos bem, vamos envasar. Aí, aqui agora, eu quero tirar uma dúvida de vocês também, que é uma dúvida frequente sobre maceração. Ah, eu devo fazer maceração do meu produto? Você pode fazer sim. Ela vai potencializar um pouco mais. Mas, se você tiver que entregar para o seu cliente, você pode entregar com toda a segurança, porque ele também vai, ele vai alcançar o que você deseja. Ou seja, ele vai ter o resultado que você deseja. Retampei aqui, gente. Tampei de novo, porque eu vou por a etiquetinha primeiro. Ele vai alcançar o resultado que você deseja, porque o álcool aqui, ele é o condutor da nossa essência. Sônia, mas eu quero fazer a maceração do meu produto. Ok, você pode fazer a maceração da seguinte forma. Você deixa ele 18 horas no escuro, 6 horas no claro. 18 horas no escuro, 6 horas no claro. Não pode colocar direto na luz, tá, gente? É só tirou de dentro do escuro, colocou ele no claro, tirou a tampinha. Colocou no escuro, fechou de novo. Entendeu? Você faz isso 3 vezes, 18 horas no escuro e 6 horas no claro, que vai ficar tudo certo. Aqui, ó, dá pra ver? Olha só, fala pra mim que dá pra ver. Mais um pouquinho. Aqui, vocês estão percebendo que tem um furinho na minha etiqueta? Sônia, o que aconteceu? Furou sua etiqueta? Fiz de propósito isso aqui, tá? Porque eu quero colocar uma florzinha aqui nesse furo. Então, eu furei com o meu furador. E aí, eu vou fazer, vou colocar a florzinha aqui, ó. Vou aplicar o adesivo, vou colocar ele aqui, ó. Vou dar uma dobradinha nele aqui, tá vendo, ó? Só essa parte da metade. Vou vir aqui, ó. Vou colocar ele um pouquinho mais pra baixo. E vou vir aqui, ó. E vou colocar essa partezinha aqui. Como que a gente faz o nosso adesivo? Esse adesivo aqui, a gente colocou, fez ele direto no... Como é que chama ali? No vinil, tá? O vinil, aquele que você compra pra adesivar a geladeira, pra adesivar carro. Ó, coloquei aqui a florzinha dentro do nosso furinho. Olha que legal, gente. Olha que ideia bacana isso aqui. Ó, vem, coloca a florzinha. Ela tá querendo escapar de mim, tá? Vem, coloca a florzinha aqui. Deixa o cabinho dela pra dentro. E baixa o seu adesivinho aqui, ó. Por que que eu fiz isso aqui? Pra dar um charme. Eu quero dar um charme aqui, tá? Ah, Sônia, eu não quero colocar a florzinha. Eu quero colocar a florzinha de uma outra forma. De um outro jeito. Ok. Isso aqui, gente, é só uma sugestão, tá? É só uma ideia. Você faça do jeito que você quiser. Até esses dias a menina falou assim, achei bem deselegante, viu, gente? Fala assim, olha, seu sabonete ficou bonito, mas sua embalagem ficou uma Merlin. Olha que coisa mais feia, gente. Isso aí é feio demais, né? Então, aqui é só uma sugestão. É, você faça do jeito que você quiser depois, tá bom? Aqui, ó, a gente só vai vir e vai colocar o nosso líquido. Olha que linda essa cor. Eu achei lindíssima essa cor. Eu fui lá na loja e vi exposto lá essa cor. E aí eu fui lá e já comprei, já quis também. Porque eu achei lindíssimo. Olha aqui, gente. Ficou um pouquinho pra baixo do que eu queria, ó. Depois eu vou fazer mais um pouquinho pra completar. Vocês viram que são, eu acho que é 120ml esse meu vidrinho. Mas tá tudo certo. Tá tudo ok, tá bom? Ó, a gente vem, coloca a nossa tampinha. Por que que eu escolhi essa? Eu tenho uma tampinha transparente. Por que que eu escolhi essa cor? Pra combinar com o nosso adesivo. Aqui, ó, tá vendo, ó? Com esse nosso adesivo aqui que a gente fez. Que foi a nossa etiquetinha. Depois vocês falam pra mim o que vocês acharam. Vocês acharam que combinou? Vocês acharam que ficou legal? Dá pra ver certinho ou lê? Dá? Vocês acharam que ficou legal a gente colocar essa florzinha? Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Deixa aí, fala pra mim o que que vocês acharam. Eu vou falar pra vocês que o cheiro tá maravilhoso. E aí, você compõe da forma que fica legal, que vocês acharem melhor. Mas olha que receitinha super fácil. Essa dica aqui é muito top pra vocês fazerem, ganhar din-din. Principalmente dá tempo pra fazer pro dia das mães, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até já. E aí, curtimos? Arrasamos? Eu adorei. O cheiro maravilhoso. Se você quiser fazer a maceração, como eu falei, já expliquei. Certinho, você já sabe como fazer a maceração, tá bom? Mas se não quiser também, o resultado também é top, viu? Quanto mais tempo fica, quanto mais tempo você deixa ele lá, que você vai utilizando, mais potente ele vai ficando. Independente de ter feito a maceração ou não, tá? Se você chegou até aqui e não deixou o likezão, deixa o seu like aí pra gente. Se inscreve também no canal. Ativa esse sininho, tá bom? Deixa tudo aí certinho pra quando tiver aqui um vídeo bem legal, o YouTube avisar pra você. Tem vídeo da Sony e segue a gente lá nas redes sociais, tá? O Alex sempre deixa aqui, ó, as redes sociais disponíveis para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.